Fala, meus amores! Olha só o tema de hoje que vocês adoram. Quanto você teria de dinheiro se você tivesse investido 10 mil reais no Banco Itaú? Quanto será, hein, Catochi? Muito dinheiro. Vamos saber? Porque todo mundo quer saber. Carol, investi tanto, quanto que eu vou ganhar? E a gente já fez esse vídeo, inclusive deixa aqui o card. A gente fez do Banco Bradesco também. Dá uma conferida aqui, meu amor, e dá uma olhadinha pra você saber, tá bom? Mas a gente vai te mostrar agora do Banco Itaú. Vamos lá, pessoal! Negociação, ó. Itaú, um dos maiores bancos do mundo, tá, gente? Coloca aí na tela o ticket, tem Itube 3 e Itube 4. A gente vai falar aqui com o ticket Itube 4, tá, gente? Cotado a 27 reais e 97 centavos, uma ação. Lembrando, a gente falou Itube 4, ações preferenciais. Itube 3, ações ordinárias e tem as duas. Mas aqui, vamos falar de Itube 4. Pessoal, na data de hoje, a gente gravou esse vídeo meio antigo, mas é pra vocês entenderem quanto vocês teriam. Do dia 1 ao dia 23 de março, a ação do Itaú, ela caiu, tá? Ela caiu 11,53%. Gente, os bancos sofreram aí com a questão da pandemia, não puderam pagar dividendos, eles são bons pagadores de dividendos, mas sofreram, tiveram que fazer provisões, né? Enfim, com medo das pessoas terem inadimplência, terem inadimplência na carteira. Então, os bancos sofreram bastante aí durante a pandemia. Mas, lembrando, um setor perene, um setor que eu, Carol, particularmente, não é recomendação de compra, tá, gente? Mas é um setor que é positivo. Itaú tem 95 anos de história e tem aproximadamente 4.700 agências. Todo mundo conhece Itaú, né, Catochi? Todo mundo, velho. Onde você passa, tem Itaú, gente. Itaú é um grande banco consolidado, é um banco que tem estratégia, vai superar essa crise, como todos os outros bancos e como todas as outras empresas, se Deus quiser. Nos últimos 12 meses, o Banco Itaú pagou aí 1,76% de dividend yield, tá, gente? Por quê? Coloca na tela essa matéria, por favor, Catochinho, olha só. Bancos não poderão distribuir dividendos até o final do ano, tá, gente? Devido, claro, a essa pandemia toda, os bancos tiveram que reduzir o pagamento de dividendos. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo com a gente e outra, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, né, Catochi? Pra você ficar por dentro, meu amor, de todos os vídeos que a gente coloca aqui. Não é só um, não, tem que ver todos aqui pra você ficar por dentro e ficar atento, atenta ao investir, certo? Catochi, mas antes de mais nada, vamos ver quanto que o Itaú pagou de dividendos? Vamos entrar aqui num site que é gratuito, deixa no link também pra eles, que é o Oceans 14. Vamos entrar aqui e vamos mostrar pra vocês. O que a gente vai fazer aqui no Oceans 14? Quanto será que o Banco Itaú pagou de dividendos aí nos últimos anos? Então a gente vem aqui em ações, lembrando, é gratuito, tá, gente? Tá no link aí pra vocês. Empresas listadas. A gente vai colocar aqui Itaú, né, Itube, que é a empresa que a gente quer saber. A gente já vê aqui, ó, Itaú Unibanco. A gente vai clicar aqui no ativo. E olha só o que a gente vê, lembra que eu falei, né, Itube 4? A gente tem aqui, olha, alguns dados importantes. E olha o Dividend Yield dele aqui, ó, que ele pagou nos últimos anos aí, né? Tá vendo? Vem na sequência de 3,71, 3,44, aqui sobe 6,27, 5,23. Então a gente consegue ver o último pagamento aqui, né, os últimos anos, o quanto que ele pagou de dividendos. E agora vamos ver quanto que você teria, né, de dinheiro se você tivesse investido no Itaú há 6 anos atrás. Vamos dar uma olhadinha. Vamos colocar aqui, ó, cotações ajustadas, certo? A gente vai colocar 5 anos, que é o tempo que a gente quer saber, certo? E aí a gente vai fazer um download aqui das cotações no Excel. Baixamos aí a tabela, certo, do Excel e a gente vai pegar aqui, pessoal, a cotação nominal na data aí de 23 de 3 de 2015, tá? Então a gente vai descendo aqui, a gente quer saber há 5 anos atrás, como eu falei. Vamos descendo lá em 2015. Vamos pegar aí a data 23 de 3 de 2015. O que que a gente vê aqui na... Lembra que eu falei na cotação nominal nessa data? Que a ação custava, aqui, ó, tá aqui, ó, 35,70, tá, gente? Então, isso significa que com 10 mil reais você conseguiria comprar 280 ações no valor aí de 35,70, beleza? Guarda aí esse número. Agora a gente vai entrar em outro site, esse site é o Meus Dividendos, tá, gente? É outro site também gratuito, a gente vai deixar pra vocês aí o link, tá? Se vocês querem fazer com outras empresas, tá no link, a gente vai deixar, porque às vezes você quer ver outras empresas. Então, o que que a gente vai ver aqui? Olha só, lembra que eu falei que no dia 23 de 3 de 2015 você compraria 280 ações com 10 mil, custando 35,70, certo? E aí, olha só, né? Entrei aqui nos Meus Dividendos, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, nova ordem, certo? Vou colocar o Itaú, que foi quem a gente tá falando até agora, o Banco Itaú, né? E Tube 4. E a data, pessoal, a gente vai colocar a data antiga, aquela data lá de trás, a gente vai colocar a data que a gente falou, que era 23 do 3 de 2015. 280 ações, como a gente falou, no valor com 10 mil reais. E o preço da ação, a gente vai colocar o valor que tava lá, há 5 anos atrás, que era, opa, 35,70. E agora, a gente vai salvar aqui pra vocês darem uma olhadinha. sucesso, ordem cadastrada, né? A gente vai ver agora o que que aconteceria se você tivesse investido 10 mil reais aí no Banco Itaú. Olha só o que teria acontecido, a gente trouxe pra vocês passo a passo se você tivesse investido 10 mil reais. Olha só, rentabilidade aqui, 79,76%. Você teria um patrimônio de 13.739? Olha os proventos acumulados aqui, né? 4.235. Você teria um lucro de 7.975,71. Tá, gente? Esse patrimônio. Então, veja, pessoal, o quanto vale a pena você investir com calma, devagar, e o quanto que o tempo, né, os juros compostos valem a pena. Tá bom, gente? E se você comenta aqui embaixo com a gente, quer saber, quer que a gente faça aqui com outra empresa, seja qual for, coloca aqui embaixo que a gente vai fazer pra você. Tá bom, gente? Ó, um super beijo de luz, tá aí o link dos dois sites gratuitos pra vocês. Fiquem com Deus, eu sempre falo, investe, diversifica a carteira, acredita. Voa Brasil, começa e até o próximo vídeo.